Fala galerinha! Estamos chegando ao fim da nossa playlist de análise técnica. Se você perdeu os vídeos anteriores, corre lá, assiste todos eles, que vai te dar uma base suficiente para já tomar decisões se é o melhor momento de comprar, se é o melhor momento de vender, se é o melhor momento de fazer nada. Então a playlist está super completa. Assista a todos e deixe seu comentário aqui embaixo se você está gostando, se tem alguma dúvida que responderemos a todos. Se você assistiu todos os vídeos você provavelmente já tem uma base necessária para tomada de decisão. Este vídeo aqui é um complemento da análise técnica. Análise técnica nada mais é do que a análise de um gráfico com indicadores. Mas o que são indicadores? A análise do gráfico a gente aprendeu até agora como fazer, quais são os pontos importantes, certo? Então agora nós vamos falar sobre os indicadores. Os indicadores são opcionais. Você não é obrigado a utilizar um indicador técnico. O indicador ele serve, a função do indicador é nos auxiliar na leitura. Então nós temos alguns indicadores que mostram um sinal de confirmação, por exemplo, da tendência. Mostram força na tendência ou mostram se aquela tendência está perdendo a força. se já subiu demais, se já caiu demais, está sobrecomprado ou sobrevendido. Então nós temos dois tipos de indicadores principais, né? Os rastreadores de tendência e os osciladores. Nós temos também alguns de volatilidade que vamos comentar também nesse vídeo. Então se você está em dúvida, eu imagino galera que quem está começando agora muito provavelmente tem uma dificuldade maior do que quando eu comecei lá em 2010, por exemplo. Por quê? Porque tem muita coisa disponível. Tem muito vídeo. Tem muitos indicadores. São mais de 200, por exemplo, nas plataformas da Nelogica. E tudo isso confunde, né? Por quê? Qual eu uso? Qual é bom? Uso ou não uso? Então tudo isso eu não tenho uma resposta, infelizmente. O que eu tenho para falar para vocês é testem. Vai de acordo com o seu perfil. Eu usava muito indicador quando eu comecei, tá? Eu usava mais de oito indicadores. Isso para operações de swing trade. Ou seja, operações mais longas em que eu fico posicionado de um dia para o outro. Eu tenho tempo para tomada de decisão. No day trade o negócio é mais rápido. Cada cinco minutos eu tenho que tomar uma decisão. E muito indicador acabou me atrapalhando. Então eu tive que filtrar os indicadores que eu utilizava. E fiquei ainda com bastante. Mas que agora eu sei exatamente quando eu vou utilizar cada um deles. O que eu posso dar de conselho para vocês? Selecione aqueles que fazem sentido para você, para a sua leitura. Eu utilizo rastreadores, eu utilizo osciladores e utilizo também de volatilidade. Se você está na dúvida, comenta um ou dois rastreadores, um osciladores e um de volatilidade, por exemplo. É mais do que suficiente. Testa antes. Vê se faz sentido para o seu operacional. E aí sim você consegue incluir isso nas suas estratégias, tá? Falando dos indicadores que eu utilizo, eu vou colocar na tela para que vocês vejam como é o meu layout principal. Então eu tenho aqui o oficial. Esse layout é o que eu uso no meu dia a dia. Então eu tenho bandas de Bollinger, que é essa linha pontilhada em volta do preço. Essa linha pontilhada, ela mostra volatilidade. Então a banda de Bollinger, ela me mostra se ela está muito aberta. Se tem volatilidade, ou seja, quanto o ativo está se movimentando. Se ela está fechadinha, mostra a possibilidade de correção, mostra a possibilidade de volatilidade baixa. Geralmente quando a gente tem uma volatilidade baixa, a gente pode esperar por uma explosão de volatilidade. Eu utilizo também as médias móveis. Utilizo a de 9 exponencial, 21 exponencial e 200 aritmética. As médias móveis são rastreadores de tendência. Então ela me mostra, por exemplo, a direção do preço. Ela me mostra quão afastado está o preço perante a média de preços que estava trabalhando. Então a gente consegue perceber quando a média está inclinada para baixo, posicionada nessa direção viradinha para baixo, nós temos possibilidade, probabilidade de termos um movimento de queda mais forte. Quando as médias estão mais inclinadas para cima, nós percebemos que temos a probabilidade de um movimento mais forte na compra. e percebe como o preço se comporta nessa região de médias. Então eu tenho elas como possibilidade de um ponto de ser traçado um topo ou um fundo dentro de uma tendência. Então eu gosto muito de utilizar as médias curtas para isso. E a média de 200, que ela é uma média mais longa, ela demora um pouco mais. Então a gente consegue ver que o preço fica longe, mas toda vez que se aproxima, nós temos uma briga nessa região, geralmente também como ponto de fundo ou de topo, suporte e resistência. Então essas são as médias que eu utilizo. Eu utilizo também o volume financeiro. O volume financeiro ele confirma a tendência. Então se eu tenho topos e fundos ascendentes, eu quero que o volume esteja mais alto na compra do que na venda. Se eu tenho topos e fundos descendentes, eu quero que o volume esteja mais alto na venda do que na compra. E o volume também me ajuda, por exemplo, para reversões, para início de movimento e para final de movimento. Então se eu tenho um volume muito alto, me chama a atenção para a possibilidade de ser uma nova tendência. O início de um novo movimento. E aí eu tenho um outro indicador que é um pouco menos conhecido, mas que eu gosto demais. Que é o dei mais, dei menos a DX. Esse indicador ele me mostra a força da tendência. Então essa linha pontilhada, quando ela está inclinada para cima, mostra que tem força naquela movimentação. Quando a linha pontilhada está inclinada para baixo, mostra que não tem força. Geralmente temos uma lateralização. Então é um indicador que eu gosto bastante. Eu também uso ele um pouquinho, não muito, mas um pouquinho como oscilador. Porque ele também me mostra divergência. O que é divergência? É, por exemplo, o preço subir, cair, subir de novo e fazer uma quedinha. Até aí tudo normal. O indicador não acompanhar essa movimentação. Então o indicador mostra força. Na segunda vez que o preço começa a subir, o indicador começa a mostrar que já não tem mais força. Isso é uma divergência. Ou seja, o preço mostra força e o indicador não me mostra mais força. Isso me mostra que podemos ter uma reversão do movimento. Então eu utilizo o ADX com essas duas funções. E para o índice, para o dólar em particular, eu também uso a VWAP. Que ela é uma média ponderada pelo volume. Então é uma média que me mostra aonde do dia teve o maior volume negociado. Ou seja, um ponto de interesse para os compradores e para os vendedores. Então assim, eu não tomo minhas decisões só pelos indicadores. Então se o indicador está mostrando que é compra e o preço não, eu não vou comprar. O indicador serve como uma ferramenta de auxílio na minha tomada de decisão. Então eu estou vendo topos e fundos ascendentes. Eu estou vendo um pullback, por exemplo, na região de médias. Eu estou pensando numa compra em um fundo traçado e eu vou confirmar com os indicadores para ver se eles estão me auxiliando nessa tomada de decisão. Então eles não são o ponto principal, mas eles me auxiliam nessa tomada de decisão na hora de apertar o botão. Eu sei, é difícil, tem muitos indicadores, é confuso. Se eu posso te dar um conselho de amiga, de coração mesmo, teste. Não faça nada porque eu faço ou porque algum outro analista faz. Como eu disse, eu já testei vários, continuo testando. Porém, eu tenho cada um dos meus indicadores para um propósito diferente. E é isso que eu aconselho a vocês. Cuidado com o excesso. Por exemplo, você vai usar médias móveis, aí você usa um outro que é um high-low, por exemplo, ou algum indicador que dê conflito com a leitura que você está tendo. Pode ser um problema, tá? Então o meu conselho é, indicador é legal? Para mim é. Para o meu operacional faz todo sentido usar o indicador. Agora, se você não gosta, se você não vê a necessidade, nem perca tempo com isso. E se você quer, começa com um de cada vez. Estude a fundo principalmente a fórmula matemática deles para entender o porquê que mostra força, o porquê que mostra tendência, por exemplo, o porquê que mostra sobre compra ou sobre venda, que vai ajudar você a compreender o comportamento do mercado e automaticamente te ajudar a tomar as melhores decisões, certo? Espero que tenham gostado dessa aula sobre indicadores, que é um complemento da análise técnica. E eu te vejo na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.